Expectativa de todos os lados. Os atletas buscam a vitória em uma das maiores competições de tênis do país. A nona edição do torneio reúne jogadores brasileiros e internacionais, que ao longo dos anos tem revelado grandes tenistas. O maior evento de tênis do Brasil, o único evento realizado em duas semanas, o segundo e terceiro maior torneio masculino do Brasil, o maior feminino do Brasil. É a nona edição, acho que já faz parte do DNA de Campo Jordão. E os atletas sabem bem a importância da competição para o futuro deles no esporte. Aqui você tem um objetivo muito grande, que é um challenge, um torneio desse muito forte e muito bonito como esse. Uma oportunidade boa para os jovens, tem alguns experientes que estão em busca do melhor ranking. Ricardo Ocevar é um dos favoritos do torneio individual e está confiante na vitória. Muito importante para a gente poder jogar os torneios maiores do mundo. Isso aqui é um torneio de médio porte, para a gente conseguir jogar os grandes torneios. Se jogar bem uma semana, ajuda a estar mais perto dos grandes jogadores. As disputas femininas terminaram no último domingo, com vitória da boliviana Maria Fernanda Alvarez, sobre a chara brasileira Maria Fernanda Alves. Já os jogos masculinos seguem até o próximo sábado. E desta vez, a torcida aposta em um brasileiro, no lugar mais alto do pódio. Forçando para os brasileiros, que tem o Thiago Alves aí, que está muito bem, ganhou o jogo hoje. O Ricardo também está muito bem. Todos os brasileiros, de modo geral. A esperança é que um brasileiro chegue à final. Essa é a expectativa.